E aí galera, bom dia, são 9 horas da manhã, dia 25 de março de 2015 Estamos aqui no estado de São Paulo, no município de Barra do Turvo Rodovia Reis de Bittencourt, BR-116, sentido sul Estamos quase na divisa ali para o Paraná O dia está bonito, 22 graus, está tranquilo, gostoso de viajar Estou praticamente vazio aí, com 700 quilos em cima do caminhão Estou pensando no assunto aí para falar para vocês Ah, lembrei, isso aqui é mais especificamente para o pessoal do Youtube Eu quero frisar a vocês, aos grandes amigos aí no Youtube que estão me acompanhando Aos assinantes, vocês podem reparar que tudo no começo é um rascunho É um molde daquilo que você vai se aperfeiçoando aos poucos E os meus vídeos no começo tinham muitos erros Ainda tem, mas era muito grotesco Eu não tinha, eu não colocava o cinto Porque eu tinha que estar toda hora mexendo no aparelho E eu fui corrigindo isso Vocês buscarem os vídeos antigos, eu falo que Então eu aprendi muito com vocês, com as críticas de vocês Algumas coisas que eu fazia errado nos vídeos E na própria condução Eu fui me moldando, me polindo Me policiando nos vídeos E procurando sempre melhorar mais o vídeo Então existe muitos erros aí Críticas nos primeiros vídeos Algumas tags, eu estou reformulando algumas tags aí do vídeo Porque estavam de forma correta Existe muito erro de português Erro na pronúncia E Eu não tenho nenhum equipamento especial É apenas um celular Que eu filmo E no começo tinha muitos erros Falava muito Muita bobagem Ainda falo Mas é Principalmente O caso do cinto Que eu não utilizava no começo Para fazer os vídeos Que tinha que estar me esticando Mexendo E fui me adaptando Achando uma forma Correta de arrumar isso E Vídeos antigos Eu até falei que Eu não usava cinto Porque Tive dois amigos que morreram Um morreu queimado Outro morreu afogado Devido Por ter conseguido tirar o cinto Mas é Eu mudei Mudei E a gente sempre tem que procurar melhorar Mudei Adotei Agora já não consigo mais dirigir Sem o cinto Vai dizer Não já entrou Então eu sei Eu sei Eu sei que não pode Eu sei que é ruim Não precisa me explicar Porque Eu sei tudinho Como funciona Só que eu tinha aquilo Na cabeça Daquilo Aquelas imagens que eu vi A pessoa sendo queimada E não conseguia se salvar E Eu tinha feito Colocado aquilo na cabeça Que nunca mais ia por cinto Eu vi o meu amigo Queimar E eu disse Se eu bater o caminhão Que eu morra sem cinto Mas eu não vou usar o cinto Mas mudei Mudei minha concepção Eu sei como é Como é que funciona Como é que funciona Sei dos perigos Sei dos riscos Então existe vídeos antigos Meu que eu não Que eu tô sem cinto Por causa disso Mas mudei Hoje não coloco o cinto Só pra fazer o vídeo não Eu uso o cinto Ele me incomodava muito Aqui Eu me machucava muito Falta de costume Eu vivia fazendo isso Eu vivia fazendo isso E Hoje já não Já me acostumei Já me abituei Já acertei Já não consigo mais dirigir Se eu não cinto Então tinha Muitos erros Nos primeiros vídeos É muita Coisa grosseira As ideias também Tinha umas ideias Diferentes Que eu tenho agora E tudo isso Eu aprendi com o pessoal Do Youtube Pessoal da comunidade Que foi dando opinião É A gente vai melhorando Vai procurando sempre melhorar E ser melhor Naquilo que vai fazendo E Ainda tem muita coisa Sempre tô aprendendo Cada dia Sou humilde pra aprender Quem quiser fazer aquilo Tem muitas coisas O vídeo aí no Youtube O pessoal critica Me xinga É Eu fico Sentido Maguaco Porque a pessoa não Não dá uma opinião Às vezes o cara Assiste um vídeo Não é aquilo que ele espera Que seja E o cara Em vez de De dar uma opinião Ele xinga a gente De filho da puta Manda a gente Tomar nos seus cursos E Pó É chato Cara Dá uma opinião Dá um palpite Explica Como deveria fazer Como deveria fazer Agora Não sei o que é Só xingando Ontem eu tava vendo Porque não dá tempo Da gente ver Todos os comentários Nos vídeos Tava vendo uns vídeos Antigos Pô Cara Xingando Aquele vídeo Lá Com o borracheiro Explodir o pneu Não sei se vocês lembram Lá Que ele colocou O combustível Pô É uma explosão Aquilo Só que o cara Vai assistir o vídeo Ele acha que o pneu Vai explodir Aquela técnica Lá De encher o pneu Com gasolina Você passa a gasolina E volta E risco Fóssil E puf É uma explosão Só que o cara Leu a tag Borgacheiro Louco Explode Meu pneu Explodiu Meu pneu Claro É pra ter um pouco Houve a explosão Só não houve o estouro Do pneu Como o cara Queria ver Teve aquele Eu queria ver isso Aí o cara Ao invés de falar Poxa E muda essa tag Aí quem tá Tá vendo Enganação Eu mudei já Tá enganando E tal O cara pega Me xingou Xingou minha mãe Xingou Até décima Minha geração Pô Pra que não fazer isso não Precisa Dar uma opinião Dar um palpite Dar uma ajuda Pra gente melhorar Então tem muitos vídeos Antigos aí Que eu vou consertando Antes eu dava opinião Nas coisas Hoje já não dou mais Pra evitar comentários Falava disso Falava daquilo Já mudei isso aí Porque com os comentários Fui aprendendo A corrigir isso Então vai Vai modificando muito Só que o povo É muito crítico É muito Gente eu dirijo Dezoito horas Por dia Eu tenho Modéstia A parte Muita prática Às vezes eu faço assim Pro cara Não porque O cara foi Nossa O cara só soltou A mão do volante Meu Deus Que perigo Pô Quem é isso gente Isso aqui Não Se eu fazer isso aqui Dá reta Perde coisa Segunda Claro Não é Mas isso aí A prática Que a gente tem É Costume A gente tem tanta prática De ficar ali E tal Convertição de circulação Nossa Tá aí o cara Fez isso O cara soltou A mão do avô Que isso Para com isso Quem diria Sabe do que eu tô falando Tá aí a 30, 40 por hora É Não Não é certo Não Claro que não Mas a gente tem Fazer isso aqui Segundo Fazer isso Fazer isso Tem cara que Fazer um escândalo Por causa disso O certo é Ficar com as duas mãos Ali Só que a gente tem Muita prática Eu passo 18 horas Por dia Dirigindo Todo dia Eu sei onde eu posso Fazer isso Onde eu não posso Onde eu tenho que Estar tenso Onde eu tenho que Segurar firme Eu sei Eu sei disso Perfeitamente Beleza galerinha Agradeço Dá um joinha No vídeo Compartilha Passe o canal Para os outros Adiciona a gente Na comunidade No Facebook Tá bombando A comunidade Sempre estão Pondo vários Vídeos novos Aí Procure os vídeos Antigos Tem muita gente Perguntando Hoje ele faz vídeo Como é que funciona O painel do caminhão Tem aí Gente Gente faz vídeo Como é que desce serra Pô Você nem procurou Gente faz vídeo Dia de chuva Tem vídeo Dia de chuva Gente faz vídeo Tem vídeo De noite Hoje ele explica Como é que funciona O câmbio Opticruiser Câmbio de caixa Automatizada Tem vídeo aí Procura Não dá pra mim Ficar toda vez Repetindo Fazendo vários vídeos A mesma coisa Dá uma procurada Aí no canal Tem quase mil vídeos Aí Então dá uma procurada Eu sempre procuro Colocar título Dos vídeos Pra ficar mais fácil Coloca lá Coloca lá Operação Câmbio Câmbio de caixa Automatizada Câmbio de cruze Freio motor Pra ficar mais fácil De localizar o vídeo Dá uma procurada Aí vocês vão achar Na minha comunidade No facebook Também Tem vídeos antigos Com vários Vários Vídeos instrucionais Dá uma procurada Antes de pedir o vídeo Procura Pergunte Se alguém sabe Se tem esse vídeo Na comunidade Com certeza Os que acompanham Direto Vão dizer Ah não Já fez vídeo Responda O pessoal Responda As perguntas Dos outros Tanto no youtube Quanto na comunidade Se você souber Alguma coisa Responda Os outros Ajude Que não tem Tempo Tudo cedo Pra responder Todo mundo Pessoal do youtube Devagarinho Eu vou lendo Os comentários Vou vendo Às poucos Às vezes Eu não respondo Eu dou só um joinha É sinal Que eu li O comentário Então é Agradeço Bacana Devagarinho Como eu fumo Eu vou respondendo Não me pergunto Negócio de frete Essas coisas Que eu sempre trabalhei De empregado Então eu não tenho Muito esquema Esse negócio De trabalhar com frete Valeu galera Um abraço